Acabamos de lançar o cartaz, ela já se escreveu Olha gente, lembrando que cores fortes são cores de descanso, certo? Olhem, temos aqui um azul marinho Vou dar uma hidratada e vou dar mais uma dica para vocês se quiserem escurecer mais ainda isso aqui Deixa eu dar aqui uma hidratadazinha Chantilly no ponto Vamos lá Olha, está sujinho de branco, eu vou colocar aqui mesmo Tiro do saco que é para limpar Então limpei o branco, misturo Corres forte, quanto menos quantidade de chantilly vocês prepararem, fica mais fácil, certo? O leite condensado para hidratar pode ser de qualquer marca? Qualquer marca, minha gente Se achar que eles bem baratinho até o composto lá Vocês compram só para hidratar, certo? Para hidratar qualquer um Às vezes eu compro umas marcas novas para testar, né? Se presta, não presta, deixa eu lá Para hidratar chantilly, não presta para fazer recheio, deixa para hidratar chantilly Vamos fazer aqui, né? Nosso cachepôzinho Camadinha fina Aqui será um bolo fenda Gente, também vou fazer uma aplicação aqui de glitter para vocês Tem gente que tem dificuldade Ah, esses bolos com cachepô, como é que a gente faz para aplicar aquele? Então eu vou dar uma super dica aqui para vocês Fácil e prático Vou fazer uma ondulaçãozinha aqui para não ficar muito reto Qual marca você prefere usar nos recheios de leite condensado? Minha gente, esse piracanjuba eu estou amando Muito bom No momento está sendo a queridinha aqui O precinho também é o que eu estou achando mais em conta aqui na cidade Gente, já vou dar aqui uma espalhadazinha Mão reta, olha Ó, pimento leve Vamos aqui na parte de baixo Sempre a mão reta Cuidado para não topar a espátula Colocar aqui o chantilinho que está necessitando Agora a gente vem com a espatula alisadora Limpa Vamos deixar esse azul mais vibrante A almênia está dizendo que suas massas e seus recheios são tops Que bom, almênia Modéstia da parte é bom mesmo, viu rapaz? Ô bolo bom Deixa eu limpar aqui Então vamos Quer intensificar essa cor Vou pegar aqui, olha O restinho de chantilly que sobrou Essa é uma outra dica, certo? Vou pegar aqui corante azul marinho E tacar aqui de uma só vez Um monte Então gente Bolo com as cores Mais fortes A gente tem que cobrar mais caro Por quê? Porque a gente vai gastar muito mais Com corantes Com corantes, certo? E o corante também tem que ser cobrado do cliente Vou colocar aqui um pouquinho de chantilly Olha, tacuei corante aqui, tá vendo? Aí agora a gente vem E o chantilly não perde o ponto Essa hidrata sai para não rachar os chanslitos? Isso Se vocês colocam o chantilly sem hidrata Racha minha gente Fica parecendo aquele solo do deserto Todo craquelado Olhem Tá vendo a diferença de cor? A gente pega ele aqui Vem com a própria espátula E vamos espalhando aqui Olha Por cima desse Dessa forma Se eu for fazer esse trabalho Gente Só estou fazendo para demonstrar para vocês Certo? Se eu for fazer esse trabalho aqui Por quanto você vende um bolo desse tamanho? Gente Essa questão de valores Varia muito De região para região Tem gente que vende por quilo Aqui no Nordeste A gente vende por Por tamanho Por quantidade de fatias Por tamanho de forma Então essa questão de valores É muito Relativo Certo? Tem região que os produtos São mais baratos Outras São um absurdo Olha Estou distribuindo com a espátula Daqui a pouquinho Vem com a espatula alisadora A Almenia disse que ela é de Pernambuco Fez o curso online Foi uma das melhores aquisições Que bom, Almenia Fico feliz que você esteja aproveitando O seu curso Olha, tá vendo gente? Aí daqui a pouco eu passo a espátula aqui Vou aplicar agora na parte de cima Vou deixar minhas quininhas Imperfeitas mesmo Qual também desse valor? Esse aqui tem 15 de diâmetro 15 de altura Fazendo dessa forma O chantilly de vocês Vão ficar com mais brilho ainda Minha gente E o risco de rachar É zero Certo? Porque aqui a gente tem uma camada De um chantilly super, super, super hidratado Então eu não aconselho hidratar o chantilly todo do bolo Dessa forma Pra fazer essa segunda camada Você pode hidratar E dessa forma ele vai proteger, né? O seu bolo de rachadura Olha Mãozinha leve Espátula deslizando Minha gente Olhe a cor Desse chantilly O brilho A cor linda Né? Um azul bem E ainda não acabou por aí Certo? Aqui em cima Se eu quiser Eu coloco O chantilly azul Não sei se vou colocar Se deixou assim Que eu vou colocar Umas pérolas azul em cima Vou limpar aqui a basezinha O chantilly é mais fácil de limpar Que é o pó, viu? Então assim Você vai fazer um bolo branco Aí eu tô com tanto medo de rachar Cubra lá o seu bolinho Com o chantilly mais firme um pouco E faça essa segunda cobertura Com o chantilly branco Bem hidratado Dessa forma ele não vai rachar Certo? Vamos pintar essas quininhas agora E vou dar uma dica pra vocês De aplicação, né? De glitter Eu queria glitter Mas pra aplicar o azul É complicado Então, gente A gente utiliza o glitter cristal Sempre que tem mistura de cor A gente depois cobre ele todo Com glitter cristal Da Fab Deixa eu pegar ele Esse aqui, olha O branquinho Certo? Minha gente E esse glitter aqui Eu uso horrores dele Porque nem tudo Eu uso esse glitter Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, eu vou achar aqui o pincel, viu? O pincel sumiu Tá embaixo do coisa Fica aí Ai, não Eu tenho um pincel não Meu Deus Eu peguei esse pincel E ele resolveu sumir Deixa eu ver se ela Gente, o pincel sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Vou mostrar isso mesmo Olha, vou aplicar logo o glitter Eu tenho aqui a bombinha Eu já deixo ele sempre com o glitter cristal Dentro da bombinha Vou colocar aqui Vou colocar aqui o glitter na bombinha Sem o caninho Certo, gente Sempre quando for glitter Pintura seca Eu costumo chamar A gente não utiliza o caninho Quando é com a solução alcoólica A gente utiliza o caninho E esse a gente vai utilizar a bombinha de cabeça pra baixo Olha, dessa forma Trave direitinho E veja só Em todo o bolo Ele dá um aspecto de pulsar cor no bolo Que fica lindo Uma vez eu fiz um bolo desse azul marinho O bolo ficou perguntando Que cor era aquela Que ninguém sabia ainda de ficar Olha, tá vendo? Tá dando pra botar aí? Uhum O efeito lindo que ele dá Então eu utilizo esse glitter cristal Em todos os meus bolos Corre, minha gente Pro atacadão de embalagens E vá adquirir o glitter cristal de vocês também Certo? Esses Você não pode ficar sem De forma alguma Deixa eu dar uma limpadinha aqui Pra gente finalizar o pouco Gente, eu ia pintar as fininhas aqui Com dourado Mas o meu pincel Resolveu sumir Eu trouxe ele E ele sumiu Vou limpar aqui Pra gente finalizar E eu vou trazer aqui Uma dica pro dia de paz Que tá super em alta Certo? Que Vou colocar essas pérolas aqui Vou colocar essas pérolas em cima São lindas, minha gente E elas São perfeitas Olha Parecem de mentira Mas são de verdade Viu? Vou aplicar umas aqui em cima Alguém com dúvida? Pra fazer Pra aplicar o glitterzinho É sem caninho, né? Sem o cano E a bomba sequinha Certo? Então assim Vocês tem que ter Duas bombas No mínimo Gente, tem mais que duas Viu? Porque tem dias que ela dá um PT E a gente não consegue usar Então, mas vocês tem que ter Uma Pra pintura Né? Utilizando A solução alcoólica Certo? E outra Pra utilizar Com os glitter Nara disse que usou Essas pérolas E ela manchou O chantilly dela O que deve ter acontecido? Você deixou Deve ter ficado Muito tempo No chantillinho, né? Colocou na geladeira Às vezes Sem proteger o bolo Porque eu sempre trabalho Nara Inclusive Deixo de um dia Para o outro Deixa eu mostrar o glitter Por favor O glitter Faça um print Aí, minha gente Ó, é do glitter Isso aqui é vida Viu? Toda confeiteira Tem que ter estoque Desse glitter Eu faço Utilizando Essas pérolas Desde de um dia Para o outro E nunca manchou Não sei o que pode ter acontecido A umidade demais Da geladeira Pode ter sido Gente, aqui em cima A gente pode colocar Um topinho Feliz dia dos pais Isso aí Cada um vai escolher Sua frase Certo? Embaixo Eu vou colocar Um outro topo Que Parece que virou moda Isso Então, acho que vai cair Bem no gosto De vários clientes De vocês Certo? Deixa eu Virar aqui Para finalizar Um outro topo Um outro topo Gente, eu quero que vocês façam aquele print bem legal Marquem, marca aquele design Atacadão de embalagens E a FAB, minha gente Fã clube FAB, certo? Eu vou desativar aqui os comentários Pra vocês conseguirem tirar Eu vou virar pra vocês Se eu lhe passo aqui, certo? A bancada Olhem só Deixa eu botar aqui os produtos Tá vendo aí os produtos? O queridinho aqui Pronto E aí, pessoal? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram da ideia? Minha gente, não sei por aí Mas aqui Pedalar agora virou moda Todo mundo agora virou ciclista Então, esse modelinho Tenho certeza que vários clientes vão amar Certo? Aí tem o papai com o menino Pode ser a menina ou mais Vocês podem fazer mais figuras E o top mil em cima Como eu falei pra vocês Fica ao critério de vocês Certo? Já me disse Ficou muito show Gostou? Tá vendo, minha gente? A intenção aqui Foi trazer pra vocês A técnica de pintura Como fazer um chantininho Escuro Utilizando os melhores corantes Minha gente O único que não amarga Do mercado É o da FAB Certo? Não adianta vocês Utilizarem outro E depois dizer Ah, mas ficou amargando A professora disse Que não amargava Certo? A pintura A melhor pintura Que fica bem uniforme É utilizando os pós da FAB E a solução alcoólica Minha gente FAB é a melhor Certo? Então, procure sempre Produtos de qualidade Pra que vocês Entregue um trabalho De qualidade Com excelência Para o cliente de vocês Tá certo, minha gente? Alguma dúvida a mais? Não O pessoal tá alojando bastante Obrigada a todos vocês Muito obrigada Ao atacadão de embalagens Muito obrigada a FAB Por mais uma oportunidade De estar aqui com vocês Um grande abraço Pra todos Fiquem todos com Deus